O presidente da Fundação Nacional do Índio, Antônio Fernandes Toninho Costa, foi exonerado do cargo. Toninho Costa era, de acordo com ele, o motivo da demissão foi que ele não compactuou com malfeitos e também que ele é um defensor da causa indígena. Ele disse ainda que estava submetido a um ruralista e que se referindo a Osmar Serralho, que é o ministro da Justiça hoje. Costa afirmou também que não acatou indicações feitas pelo órgão, pelo líder do governo no Congresso, o deputado André Moura, do PSC do Ceará. Segundo Costa, as indicações eram de 20 pessoas que nunca haviam visto um índio e afilhados de ruralistas contrários aos indígenas. A FUNAI, em vez de ser fortalecida nesse momento que a gente está passando, ela está sofrendo desmontes. O atual governo, por exemplo, no último dia 28 de abril, o Ministério da Justiça cortou 44% do orçamento da fundação, deixando a FUNAI sem recursos até para pagar contas administrativas, como aluguel e a luz. Também foram cortados 87 cargos comissionados.